Os Saiyajins estão diante da equipe do futuro senhoras e senhores, eu vou começar a convenir... Oba, eu tenho vantagem de cores nessa partida, eu tenho vantagem no ataque nessa partida. Olha o dano que ele tira do trunk senhoras e senhores. Ih, rapaz, vacilei, hein? Para de vir aqui, rapaz. Ele vai mudar para o Zamasu. Aí, garoto. Pronto, agora o dano de Blast dele está bem alto. Já, Trunks? Já voltou para a partida? Como você é insistente, Trunks? Até que eu queria fazer o Rising no Trunks. Deixa eu ver se dá. Sim, esses são os Saiyajins, senhoras e senhores. A elite dos Saiyajins derrubou o Trunks Rage. Ih, deu lag. Ih, ele vai dar desconect. E ele deu desconect, senhoras e senhores. E ele deu desconect, senhoras e senhores. Vamos então para a nossa próxima partida. Salve, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos jogar com o novo Vegeta Zenkai, Sparking Roxo. O meu tem 10 estrelas. E já que a Zenkai Ability favorece a tag Saiyajins, eu quero jogar com vocês usando essa equipe de Saiyajins. Sendo os principais do Charlotte, Goku Super Saiyajin 3 com Legendary Finish. Se você tiver o Goku Super Saiyajin 4 Sparking Verde com 6 estrelas, você pode colocar no lugar do Goku Super Saiyajin 3. Nessa formação, todos os Saiyajins recebem 15% de Life, 17% de Strike Defense, 24% de Blast Attack, 24% de Striker Attack, 22% de Striker Attack e Blast Defense, 22% de Blast Attack e Strike Defense. Os buffs do Vegeta é focado em Blast Attack e ele não recebe buffs nenhum de defesa, mas vocês vão ver nesse vídeo que esse carinha é bastante resistente. Eu testei ele primeiro nessa equipe Forças do Frieza e ele tem muito mais resistência e mais ataque do que nessa equipe de Saiyajins que nós vamos jogar. Mas eu acredito que vocês já viram o showcase dele nessa equipe, então vamos jogar com essa que eu acredito que vocês ainda não tenham visto. Ele tem um excelente equipe Fusion, extremamente estrelado e forte, Vedito com 8 estrelas e ele tem o Vedito Amarelo com transformação para contra-atacar o nosso Vedito aqui, time muito forte. Saiyajin não trouxe a Kefla. Aumentando os buffs, eu estou sem carta de Strike, se ele vier no Teco, em seguida eu faço. Nossa, um Strike do Gotenks, olha isso. Já, cara? Vai sendo o Vedito então. Ah, não tem como, né? Tem que ser o Ved Strike. O dano desse Gotenks está muito alto. Excelente. Excelente. Vou fazer assim só para eu restaurar um pouquinho do Life. Vou tentar tirar bastante dano dele também. Tá bom. Opa! Aí eu vi vantagem. Opa! Vi vantagem de novo. Posso fazer até assim. Vai lá, faz um Rise nele. Vou de Blast. Ele vacilou muito, hein? Será que eu acerto? Vamos lá. Compre cartas, Charles. Blast. Isso, garoto. Beleza. Nossa, ele ficou irado, cara. Ele não quer perder. Olha o Vedito aí. Vamos dar para o Goku, o Saiyajin 3. A única chance dele tentar me vencer é ele manter a calma. Não adianta ele afobar. Olha lá, ele está bravo. Por sorte, eu vim no Special Move. Derrubei. É isso, cara. Se você perde o controle, se você se afoba, fica fácil de você perder. Eu tive aqui uma ótima virada de partida, cara. Ótima mesmo. Vai continuar com o Shalo. Se eu mudar para o Vedita, ele não vai tirar tanto dano. Ele está com HP em 1. Boa. Beleza. Não faz mal. Não faz mal mesmo. A transformação acabou. Vencemos. Foi uma virada, assim, espetacular. Mas é isso. É porque ele afobou, cara. Olha a equipe dele. Muito forte. Na hora que ele perdeu o primeiro personagem, ele ficou com... O pessoal fala sangue nos olhos e veio para cima. Perdeu a calma, descontrolou. E a nossa equipe venceu ele aí. Tão diante de uma equipe de Sayajins com o mesmo Vedita, só que no nível 7. Muito legal essa equipe que ele formou. Ele trouxe o Napa jovem. Interessante. Apesar que ele não está full soulbush, devido aí ao evento. É um personagem que não é competitivo hoje, né? Mas ele aumenta aí os buffs do Vedita. Então acaba sendo legal. Vou esperar ele usar os downgrades. Com a main. Olha esse dano, excelente. Particularmente o Vedita GT não é um personagem assim que eu me divirto jogando, mas ele é forte. Vamos lá. O Vedita está resistindo bem. Olha só. Vou deixar. Tá lá tem a carta do Vedita Zenkai. Bem legal. Sua vez de fazer o Rising Rush. Vamos de especial move. Se acertar derrubar o Vedita Zenkai nível 7. Acertamos. Adeus, Vedita. Bom dano, né? 4 milhões. Se voltar o evento desse Napa, né? Para a gente aumentar as estrelas dele e deixar ele full. Talvez seja legal de jogar. Pô, eu não estou puxando cartas. Eu acho que esse Vedita vai sair da partida, hein? Se brincar, ele farma outro Rising. Eu gostei dessa equipe Fusion, porque ele tem o Vedito amarelo que eu não tenho e tem aqui um Vedito de Saiyajin estrelado. Ele não tem a Kefla, mas não tem problema, até porque o Vedita tem vantagem de cores sobre ela. Beleza, ele veio com os 3 Veditos. Ele vai ficar mais forte com o decorrer da partida, onde ele vai ter uma redução no custo das cartas, vai aumentar a velocidade de comprar as cartas. Mas, por enquanto, ele é normal. Me ataca no Blast? Ih, não atacou no Blast. Tudo bem, eu não tenho upgrades, Vedita. Agora ele atacou, vacilei. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se o Vedito Azul usar especial skill nesse Vedito, ele perde todos os buffs. Beleza. O Goku espessagem 3 está tranquilão na partida agora. Você tinha dúvidas que ele ia derrubar? Pois eu não tinha, esse carinha é forte no Blast. Aqui eu posso fazer isso. Rapaz, eu tenho cover change aqui. Rapaz, como é que você faz uma jogada dessa? Você vai aparecer no meu canal fazendo Rise em um Goku Super Saiyajin 3 com cover change, cara. Vamos ver se ele resiste? 1.600.000 Não resistiu. Foi intencional, hein? Foi intencional. Meus movimentos foram friamente calculados. Vai lá, cara, garoto. Bom, agora eu tenho que tomar cuidado aqui no contra-ataque dele. Vem mais uma carta, vem mais uma carta, vem mais uma carta. Nossa, vem um especial move ainda pra dificultar pra mim. Beleza. Vencemos. Como vocês perceberam, os três carinhas tem boa defesa, tem bom ataque. O time não é carregado pelo Vegeta. Igual eu falei antes, no nível 7, aí sim ele fica mais competitivo. Eu gostei bastante de jogar com ele nessa equipe também, das forças do Freeze, a minha equipe tá estrelada. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo com ele nessa equipe depois, deixa aqui nos comentários. O time tem mais resistência, restauração de Ki, restauração do Life. Minha equipe de Sayajins poderia ser melhor se o Goku tivesse com mais estrelas, o Goku Sparking Verde. E também o Goku Sparking Azul. Você pode usar também aí o Goku Namek se você quiser. Eu vou ficando com o vídeo por aqui, eu espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso até os próximos vídeos e salve!